Canta 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 H� Canta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É-se uma prece por alma dos pastos Para que as cearas cresçam livres da tormenta Malmumadas que abrem nem os dovidos de tenta Mas quando as cearas bastam partes e trigos À miséria das aldeias, eu vou pensar no que eu vou Claro que eu sou bom, eu não vou entonar e vou falar Mães marradas da avó, eu não vou trabalhar Mães marradas da avó, eu não vou trabalhar Mães marradas da avó, eu não vou trabalhar Seja qual for a quiser Se não tiver tanta forma ao setelor Uma promessa de amor que alimenta o meu zão Uma mulher é uma guitarra Não é qualquer me abra a espinar Mas quem souber o corpo agarra Comprei-te-lhe a alma Às mãos que a sabem do que Talvez a gente se engana Mas quem souber o corpo agarra Prendem a alma às mãos que a sabem do que Talvez a gente se engana facilmente Um coração que queria ser feliz E estar triste Que busca um confidente Nas mãos de cada um sempre O grande que ela diz Um bom toque, um bom toque ao tempo Não queiras estar de mim Saio que eu te peço Nem me vejo nada que ao fim Eu não mereço Mas quem souber o corpo agarra Eu sou sincera Não quero dar contas com o gosto Eu gosto Ninguém tem nada com isso E nem eu gosto, que não gosto nem daí Por outros lugares, por outros lugares Por outros lugares, por outros lugares Por outros lugares, por outros lugares De quem eu gosto? Porém, as pernas que eu me vejo Quem sabe sempre esquece Oh, se me quero Quem sabe até se é por ti Por quem eu te espero Se vos falhar no final Isso é comigo Mesmo que pensas Ou pensas Nada te digo De quem eu gosto Nem as pernas ou penso E nem eu gosto E nem eu gosto Não me gosto Nem ninguém Podes rogar Podes chorar Podes sorrir E nem eu gosto Nem eu gosto E nem eu gosto De quem eu gosto Pode estar, pode estar, pode sorrir também De quem eu gosto, meu Deus, meu Deus Se deu o cabal, mas piar-lhe o xento E olhava o rosto, o rosto, o rosto, o rosto O rosto, o rosto, o rosto, o rosto, que ainda não sabe Mas o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto O rosto, a divina graça Os olhos e os santos Jogais, pedro, irmãos É quando o castigo na alma aparece A gente é que desce Mas não pode ir no pôr Em cinco minutos Há cinco minutos Quiste ir a lembrar-lhe Do tempo passado O tempo em que andava Perdido por ela Perdido por ela A mentira Se olhava por lá Pula cinco minutos Pula cinco minutos Pula cinco minutos Pula cinco minutos É, mas é uma pessoa apontando a cana. É um prazer que você não quer não, não, sim. Pera aí, pera aí. Um, cinco. Não vou mais, sim. Um, cinco. Minuto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pois confesso que é guardar O ano puro a passar Não confio, estou bem Pois confesso que é guardar O ano puro a passar Não confio, estou bem Mas quando a mim vejo que a idade avança Na minha frente as franças ruas Ah, e quando a mim vejo aquela criança Que nunca encontrei Como adoracei-me Obrigado muito a todos Muito graças e até à próxima Então neste ano, realmente ao nosso clube Muito obrigada Eu já não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL